Parece que a galera escrota tá voltando pro seu lugar, né? Pro buraco que tem que deixar isso aí, né? Mas os últimos anos foram muito piores do que as pessoas em geral imaginam. Isso eu me dou conta porque às vezes eu relato algum episódio e quando eu relato, assim, um episódio de agressão no mercado ou o que aconteceu na escola da minha filha o ano passado, as pessoas, elas têm uma onda de solidariedade muito grande que me gera até uma certa revolta porque me demonstra que elas não têm ideia que aquilo é o que acontece todos os dias, tu entende? Sim. Então, assim, é uma galera muito ruim. Essa é a minha conclusão. Porque, em geral, eles me atacam quando eu tô com a Laura. É muito difícil alguém me atacar quando eu tô sozinha. Talvez porque, apesar de eu não ser tu, eu tenho a minha fama de mal. Então, quando eu tô sozinha... Toda quinta-feira, às 10 da manhã, programa Panelaço! Crucificados pelos estampal. Legenda Adriana Zanotto